Qual a tua opinião sobre o imposto? Qual o imposto? Imposto de renda, imposto embutido em produtos, imposto IPTU. Inclusive a questão da propriedade privada também é isso. Se existir IPTU, não existe propriedade privada. A propriedade privada, em todas as épocas, ela sempre foi a expressão plena de todos os direitos reais. Hoje, a propriedade privada na Constituição Brasileira, ela tem como seu fundamento e limite a função social, que é definida pelo governo. Você não paga o IPTU, você é tirado da casa. O governo que você paga o IPTU, ele pode tirar, se ele achar que é interesse público, saia e vai lhe dar quanto ele disser que é. Ele que diz quanto vale a sua casa, porque inclusive ele vai dizer quanto é que você tem que pagar pra continuar ali. Se você tem que pagar, é uma quantidade que você não define. Pra continuar ali, o nome disso é locação, não é propriedade. O IPTU é um aluguel pro governo. É um aluguel pro governo. O dono é soberano. Se eu que digo quanto, quando e como você tem que me pagar e quanto é o valor da sua casa, não é você que é o dono da casa. O pior do que isso, o como você pode usar o terreno. Você pode fazer o prédio que você quiser, utilizar como você quiser o terreno na cidade. Você pode fazer casa, loteamento, comercial, industrial. Não. Você não define o uso. Os caras podem, inclusive, mudar de ideia, proibir o uso posterior. O cara pode, inclusive, você tá fazendo um uso legal, dizer não, a gente tem um interesse público em passar uma rua aqui e derrubar a sua casa, desapropriação. Inclusive, um dos textos que eu apresentei lá é a solução do Holdout Effect. Tem, inclusive, soluções negociais superiores do que a própria desapropriação. Quem quiser, tem os textos lá no Substack. Então, propriedade privada não existe no estado atual? Você tem direitos. Propriedade privada de verdade é só o Bitcoin. A única coisa que não pode ser tirada de você é o Bitcoin no Brasil hoje. E o imposto de renda, tu considera roubo, como a maioria do dicionário? Ele é mais imoral do que a escravidão bíblica. A escravidão bíblica, a escravidão bíblica, ela é muito mais moral, porque ela é fundamentada. Você se torna escravo na Bíblia, se você matar alguém e não puder pagar, não é isso? Se você matar um pai que sustenta cinco filhos, esses figuristas vão ter que ser sustentados por alguém, não é isso? Vai ser pelo seu trabalho escravo, não é assim? Que é a escravidão bíblica. Você fez uma dívida e não pagou, você vai pagar com sua escravidão bíblica pelo tempo determinado de você produzir aquilo que você devia, não é isso? O imposto de renda é uma dívida do seu trabalho que você não tem nenhum fato, você não cometeu nenhum lícito pra dever aquilo, não é isso? Tipo essa empresa aqui, a gente dez anos atrás aprendeu a fazer podcast, a gente conseguiu público, a gente juntou dinheiro, comprou, fez o estúdio aqui e agora a gente paga uma bala o governo arrecadaria mais, não existindo imposto de renda. O imposto de renda é um mecanismo de engenharia social que foi criado junto com o FED, pra impedir que os escravos acumulem patrimônio. Tem uma brincadeira com a Disney, que Einstein tinha decidido que a força mais poderosa do universo era o juro composto, né? Que você bota uma besteirinha lá e vai dobrando, dobrando. O imposto de renda faz a mesma coisa, só que o inverso. Tira a cada dez anos 20% do que se... Imposto sobre patrimônio e imposto sobre renda não aumentam a arrecadação, eles diminuem. Eles não têm natureza arrecadatória, eles têm natureza escravizatória, eles querem impedir que os seus filhos sejam inteligentes, ricos e independentes. Isso é uma política de gíria social pra sua destruição financeira. Então acho que ele foi criado com esse objetivo. Com esse objetivo, com certeza. E a gente chama a civilização do passado, do Egito Antigo, que tinha escravo de atrasada, né? Como eles eram atrasados, olha a escravidão lá. Alguém que tá me ouvindo aqui, se eu tiver enganado, me repita nos comentários. É errado uma pessoa ser escravizada porque matou um pai de família pra ele ser forçado a trabalhar pra pagar os filhos do cara que não tem mais sustento, que o pai sustentava. Isso não é lógico, isso não é razoável. A questão é que, hoje em dia, eles dizem, ah, o Estado vai segurar, né? O Estado vai segurar o filho do trabalhador que foi assassinado? O filho vai... O Estado vai segurar comida de graça e advogado pro vagabundo, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui? Sim. É mentira? Não. Então tu considera o imposto de renda mais imoral do que a escravidão da Bíblia? Mais imoral do que a escravidão bíblica. Eu considero mais imoral do que a escravidão bíblica. Eu considero mais imoral... Existe uma lenda sobre o consórcio medieval, de você ter que ceder sua mulher primeiro e tal. Isso é uma coisa lendária. Não existe muitos registros de verdade sobre isso. Mas se existisse e você ter que deixar o cara possuir sua mulher antes de você, deflorar ela, isso, o imposto de renda ainda seria mais imoral. Porque isso é só uma vez, né? Outro cara vai continuar ali metendo o lã a vida inteira, não é isso ou não? Paguei hoje, inclusive, o imposto de renda. Ah, eu pensei que você dizia que pagou o Prima Noti hoje. Não. Foi pior que isso. Foi pior que isso.